Um dos sensores de vento do rover Perseverance, que segue em busca por sinais de vida em Marte, foi danificado. Felizmente, as pesquisas realizadas pelo equipamento não vão sofrer alterações. Vejam agora. O rover Perseverance pousou em Marte em fevereiro de 2021, carregando, entre outros instrumentos, uma estação meteorológica, apelidada de Mars Environmental Dynamics Analyzer. Esse instrumento inclui dois sensores de vento que medem velocidade e direção, entre vários outros sensores que fornecem métricas meteorológicas como umidade, radiação e temperatura do ar. Pequenas pedras carregadas por fortes rajadas no planeta vermelho danificaram recentemente um dos sensores de vento, mas o equipamento ainda continua funcionando, embora com sensibilidade diminuída. Os dois sensores de vento, aproximadamente do tamanho de uma régua no Perseverance, são cercados por seis detectores individuais, que visam fornecer leituras precisas de qualquer direção, de acordo com os materiais do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, na Califórnia, que gerencia o rover. Neste momento, o rover Perseverance, junto com o helicóptero Ingenuity, está explorando um antigo delta de rio, que pode ter sido rico em micróbios bilhões de anos atrás. Além de medir o vento, o clima e a composição das rochas, o rover está coletando um material mais promissor para armazenar em uma futura missão de retorno de amostras, com o objetivo de enviá-las para a Terra na década de 2030. E o satélite Capstone, da NASA, escapou com sucesso da órbita da Terra e iniciou a viagem rumo à Lua. Vejam detalhes. O satélite Capstone, lançado pela NASA há cerca de uma semana, conseguiu escapar da órbita da Terra e iniciou, finalmente, a viagem rumo à Lua, onde deve chegar daqui a aproximadamente quatro meses. A jornada do dispositivo, no entanto, teve diversas turbulências antes mesmo de sair da Terra, considerando que o lançamento do satélite do tamanho de um forno micro-ondas foi adiado repetidas vezes, até ser enviado ao espaço pela Rocket Lab, na península Maia, na Nova Zelândia. A missão Capstone chamou a atenção de entusiastas da astronomia pelo tempo que o satélite levará para chegar à Lua. A missão Apolo 11, de 1969, levou entre três e cinco dias para alcançar o nosso satélite natural. Isso se dá porque, ao contrário do foguete Saturn V, que levou Neil Armstrong, Edwin Buzz Aldrin e Michael Collins à Lua, O foguete da Rocket Lab tem 18 metros de altura e é mais apreciado pelo desempenho no lançamento de artefatos à órbita da Terra e não por viagens de longas distâncias. Por isso, o Capstone está seguindo um modelo de viagem eficiente por uma rota conhecida como transferência lunar balística, um caminho que preza pela economia de combustível. Basicamente, a nave dá uma volta na Terra e pega um embalo, usando a força gravitacional do Sol para se lançar para fora da nossa órbita. Ao chegar à Lua, o Capstone será o primeiro objeto humano no nosso satélite a seguir uma órbita chamada de halo retilíneo, Uma forma de dizer que o artefato vai desenhar o formato de um ovo, com uma passagem sendo incrivelmente próxima da superfície lunar e a outra bem mais distante. A ideia é capturar diversos tipos de informações e devolvê-las à NASA, para que a Agência Espacial Americana as use para desenvolver a Lunar Gateway, uma espécie de base orbital próxima à Lua. Tchau, tchau.